Praticamente o divisor de águas foi o Língua de Lagartixa. Você tá ligado? Porque Língua de Lagartixa era em outro beat, não tinha o Mister Son. Ele cantava sozinho, o Alex. Não, era eu, Alex, eu e ele vazou o Mister Son. Não, na primeira versão não, pô. Na primeira versão que era só... Não, agora você tá enganado. Tô não, era um beat bem paradão. Eu tenho certeza se fosse aquele beat não ia estourar, porque era bem parado. A não ser que você tenha falado na segunda versão. Não, ele gravou, que fosse só a voz dele e convidou a gente. Aí gravou eu e o invasor. O Mister Son entrou, chegou no dia com a letra no caderno. Que a gente escolheu o beat na hora, na sua casa. A primeira versão é só o Alex cantando, que é no beat Gangster. Pronto, ele convidou. Isso, aí depois que... Eu botei a minha parte e o invasor dele era Alex, eu e o invasor. Sim. O som. Se eu não me engano, até o DJ Boca botou na seleção dele. A primeira versão é o invasor. Aí depois veio aquele beat ali que quem foi aqui estourou, que foi até o invasor. A gente escutou na hora, né? Você foi passando. Foi passando, meu velho. Quem foi, velho? Foi, você foi passando. Tem, tem, tem aí. Quando bateu isso, todo mundo ao mesmo tempo. Meu, eu tô ficando, velho, eu tô... Eu não lembro desses detalhes, velho. Foi. Ao mesmo tempo, porque quando você botou esse beat que eu dali no invasor, a gente é mesmo, todos os quatro, eu, Alex, invasor, bicho, é esse. Foi, me vaci, velho. Passou um, né? Eu não lembrava desse detalhe, né? Passou outro, passou outro. Quando eu falei, não, 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 é esse. Então, Alex, Alex, aquele 50% da língua de larga-teixa pode colocar na minha conta, porque... Rapaz, eu perdi a oportunidade. Porque agora esse detalhe, eu não sabia o que o Mikasa agora tá me informando desse detalhe, agora eu vou cobrar. Era o beat que você tinha aí, pô. Sério, velho. Não foi a gente que trouxe, não. Escolheu na hora. Eu achava que tinha sido um invasor que tinha achado esse beat e... 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 Assim, né? Dada a ideia pro Alex de regravar em cima do beat que ele tinha escolhido. Foi no QG, foi passando um por um. Se não me engano, não foi o terceiro, foi o quarto. Aí não, aí é esse, aí é esse. E foi. E foi assim. E virou o fenômeno. Virou o fenômeno e essa música pra época, ela foi importantíssima, velho.